Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, para a gente aprender a pensar como Jesus pensa, sentir como ele sente, ver a vida como Jesus nos ensinou a ver. E eu estou aqui com o meu amigo Dr. Johnny, para mais um vídeo Divinamente e hoje nós vamos falar sobre como curar feridas emocionais, que todos nós temos na nossa vida. Como é que lida, como é que cura uma ferida emocional? Então vamos embora. Já de início eu quero falar para você, tenho certeza que esse vídeo vai te abençoar e pode abençoar muitas pessoas. Então já vai ouvindo e pensando, para quem você vai mandar esse vídeo aqui, pega o link e manda para essa pessoa. Meu amigo, todos nós na vida já fomos feridos pela vida, pelas pessoas, pelas situações, te já nasce chorando. Como é que lida com feridas emocionais? Sim, ferida é uma palavra que é a mesma palavra para trauma. É mesmo? Por quê? Porque é no trauma, na pancada, uma queda, por exemplo, que a gente se fere. E o que significa ferida? Ferida é uma perda de integridade, é uma desconexão. Vamos imaginar, por exemplo, uma das piores situações que eu já vivi na minha vida de pai. Quando a minha filha bateu a cabeça, amarear e fez uma ferida, um corte aqui na testa. O que é essa ferida? É uma perda da integridade da pele e há uma separação, há uma desconexão. Então o que é uma ferida? É uma desconexão, é uma perda de integridade, é uma separação. Era inteiro ali aquela pele e agora ela... Agora ela tem duas partes, ela tem duas bordas e as duas bordas estão machucadas, não estão íntegras. Aí você tem uma exposição de uma área que não deveria estar exposta. Essa lógica da ferida, como perda de integridade, é a lógica da ferida emocional. É uma quebra, uma desconexão. E o nosso cérebro, como a gente fala aqui, ele é feito de conexões, de circuitos. As feridas, elas quebram circuitos, elas separam circuitos cerebrais. E isso vai ser um problema. É isso que acontece, por exemplo, na rejeição, é isso que acontece no abandono, é isso que acontece na traição. São tudo traumas, né? São traumas, são pancadas. E aí a gente pode olhar e falar, mas da onde vem isso? Qual que é a raiz disso? E a grande raiz da nossa ferida emocional é a queda. É a queda lá no jardim. E aí não é que a gente vai se ferindo emocionalmente. Como você disse, a gente nasce chorando. Por quê? Nós nascemos feridos emocionalmente. Não é que a gente nasce inteiro e aí a gente vai se ferindo com a vida. É que a gente nasce ferido e aí a gente vai agora sendo, de alguma forma, conectado. Então, o que os pais vão fazer? O que a família vai fazer? Ela vai preencher algumas lacunas emocionais que a gente nasce com elas. Vai suturar ali. Vai suturar, exatamente. Então, a gente vai nascer precisando de apego. A gente vai nascer precisando de segurança. A gente vai nascer precisando de estima, de aceitação, de valorização. São necessidades emocionais. Interessante, porque realmente a gente nasce rejeitado, porque acabaram de te arrancar ali de dentro da sua mãe. Você é expulso. É. Já nasce abandonado, já nasce com medo. Sim. É realmente nascer a um trauma ali. Exato. E é uma rejeição. Até por isso que a gente esquece. Sim. O cérebro para lidar com isso que ninguém nem lembra. E olha que interessante, porque esses dias mesmo eu gravei um vídeo sobre isso, que nem toda rejeição é ruim. Porque o parto é uma rejeição. Uau. Você nasce através de uma rejeição. Gera crescimento. Porque em alguns lugares, em alguns momentos, aquele ambiente se torna tão apertado e te limita de crescer que você precisa ser rejeitado. Semana eu vi alguém falando, né? Às vezes um bebê que nasce prematuro é possível salvar, mas um bebê que ficou mais tempo dentro da pós-matura. Pós-data, ele não sobrevive. Não sobrevive. Exatamente. Então a gente precisa entender que nós não nos ferimos uns aos outros. Nós somos uma ferida quando a gente nasce. Nós somos feridos. E aí pessoas feridas ferem. E é assim que a gente convive. A gente nasce com feridas emocionais. Alguns têm casas, ambientes, lares, famílias que suturam algumas dessas partes, mas numa grande parte das vezes não todas. Não aumentam. Algumas feridas são aumentadas. E esse processo de nutrição emocional que a gente passa na infância e de preparação, de alimentação emocional, por vezes mais desnutre do que nutre. E aí a gente lida com feridas na nossa história. E aí eu acho interessante, Dô, porque vamos usar essa imagem da ferida mesmo como um corte. O que resolve aquela ferida? É um ponto. É uma sutura. Nós nascemos feridos distanciados de Deus. A nossa satisfação e a nossa segurança, o nosso apego, a nossa nutrição emocional, vem agora a partir do nascimento já abalada porque nós passamos por essa queda. Nós somos separados de Deus. Houve uma perda da integridade entre nós e Deus. E aí olha que interessante, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem de que Deus estava por meio do seu filho reconciliando consigo os homens. É uma mensagem de um ponto. E olha que interessante, o que é a cruz? A cruz é o ponto de Deus para ligar a humanidade ferida a Ele novamente. E olha que interessante, duas bordas só podem ser unidas se as duas estiverem feridas. Você não consegue pegar uma borda de pele ferida e conectar numa íntegra. Para conectar, as duas têm que se ferir. As duas têm que estar feridas. E aí Cristo, que é inteiro, aceita ser ferido e se rasga em nosso lugar para que Ele agora pudesse nos unir ao Pai novamente. Se você fizer o apelo, aceita o Jesus daqui, cara. Quem não, né? Quem não. A mensagem do Evangelho é irresistível. Porque nós feridos, agora Ele se fere por nós para poder, por meio da cruz, nos reconectar a Ele. E aí essa integridade, nós agora somos completos, nós agora somos inteiros, nós agora somos plenos nele. E essa é a mensagem mais poderosa para a cura de um trauma. É que a rejeição que a gente sofre por alguém, ela não deixa de existir. A gente sofre aquilo, aquilo machuca, aquilo fere, mas Jesus vem e Jesus nos aceita. E isso eu aprendi com você, como é que eu curo a rejeição? É quando alguém maior do que aquele que me rejeitou me aceita. É mais ou menos assim, né? Imagina que eu trabalhava numa empresinha falindo no fundo de um quintal que não pagava o salário e que me tratava muito mal e de repente eles me mandam embora. E eu começo, poxa vida, fui rejeitado. Me mandaram embora, deram pé na minha bunda, eu não valho nada. Nem nesse lugar eu não fui útil. Mas aí de repente chega um dono do mundo e ele tem uma empresa que é gigantesca e ele me chama não para ser um empregado lá, mas ele me adota para ser o seu herdeiro e para comandar aquela empresa. E eu agora vou ficar lamentando aquela rejeição, aquele abandono? Não, eu agora vou receber essa herança e eu vou entender. Eles não me quiseram, mas alguém muito maior me aceitou. Então essa mensagem de conexão, de sutura por meio da cruz. Só que a cruz tem um componente vertical e um componente horizontal. Deus nos reconectou com ele, mas é a igreja que nos reconecta uns com os outros. E nós precisamos agora dessa comunhão, dessa comunidade. A cura é um encontro. E quando Deus olhou para Adão com Deus, mas sem ninguém ao seu lado, ele disse, não está bom. Não está completo. Porque para estar completo precisa de Deus. Mas pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam desse relacionamento. E Deus agora, por meio do evangelho, nos reconecta também com as pessoas. Não mais para consumir, mas para completar. Não mais para, eu vou me aproveitar de você para suprir uma lacuna, mas para compartilhar aquilo que ele já me deu. Eu fui completo nele e agora eu vou, a partir dessa completude, dessa plenitude, eu vou me conectar à minha esposa. Eu vou me conectar aos meus filhos, eu vou me conectar à minha igreja. Para curar pessoas. Porque pessoas curadas vão curar. Só que aí vem uma outra coisa, que é, eu estava ferido. Ok. Agora eu fui suturado. Mas fica uma marca. Fica uma cicatriz. E pensa numa coisa ruim para a gente, é cicatriz. A gente tenta esconder cicatriz de todo jeito. A gente quer fazer qualquer tratamento para apagar uma... Plástica. Plástica, laser. O que der para fazer para apagar uma cicatriz, a gente faz. Só que quando a gente olha para o evangelho, o evangelho não tem nenhum problema com cicatriz. Muito pelo contrário. Contrário. Jesus podia escolher qualquer forma corporal para se manifestar glorificado. Mas diante de Tomé lá, Tomé diz, eu só vou crer se eu ver as marcas. Essas marcas das mãos eram cicatrizes. E Jesus no corpo glorificado vem trazer cicatrizes. Por quê? Porque a nossa visão está tão distorcida que para a gente cicatriz é vergonha. Para Jesus cicatriz é honra. Por quê? Porque a vida venceu a morte. Porque a cura venceu a doença. Porque a comunhão venceu a separação. Porque o perdão venceu a separação. E quando a gente entende isso, que a mensagem do evangelho é uma mensagem de uma ferida que foi fechada. Mas é uma mensagem de uma marca que quando as pessoas olham, elas não sentem vergonha, elas creem. A gente vai olhar para as nossas feridas emocionais, rejeição, abandono, traição. E pessoas vão olhar e vão falar, passou por tudo isso. Foi rejeitado, foi abandonado, foi traído. Mas olha aí, eu creio por causa dessa ferida. Eu creio por causa dessa cicatriz. Essa cicatriz é glória. Essa cicatriz é honra. E é assustador você pensar que Tomé relou na cicatriz do corpo glorificado. Ou seja, eternamente Jesus vai levar aquela cicatriz. Exato. E olha que interessante. A cruz mostra uma ferida. Jesus totalmente ferido, marcado. Ele foi moído, ferido. Mas a ressurreição, ela vem mostrar agora cicatrizes. Então o evangelho é vida, mas também é ressurreição. Então nós não vamos deixar de ser feridos. E isso tira o nosso medo de ferida. Porque, por que eu vou casar sendo que eu vou ser ferido? As pessoas estão parando de ter filhos, né? Porque é incerto tudo o que vai acontecer. Vai ferir, vai machucar, realmente. Eu vou me relacionar à igreja, eu vou me abrir para as pessoas. Eu vou ser ferido, eu vou ser rejeitado. Sim, mas é nessa ferida cicatrizada pelo evangelho que as pessoas creem. Quando o mundo vê que nós somos um, ou seja, cicatrizados, unidos, costurados. É a oração de Jesus. Se eles conseguirem ver que vocês foram costurados novamente, vocês todos arrebentados, rasgados. Mas vocês foram unidos e agora vocês são um, o mundo vai crer. A crença de Tomé estava na cicatriz. Então a gente tem que parar de olhar para a ferida emocional como um bloqueio, como um trauma. E lembrar aquilo que a gente já disse aqui. Quando a gente entende que Deus está no controle, a ferida deixa de ser um trauma e passa a ser uma cirurgia. Está nos unindo a Deus. E a ferida vira um ministério, né? Exato, exato. E aí eu e você vamos poder dizer, trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Cara, obrigado. Obrigado. E que esse vídeo traga, cura o seu coração, cura as suas relações. Cara, que essa grande agulha de Deus que foi a cruz possa te reconectar à Cristo Jesus. Cara, como eu disse, se você durante esse vídeo lembrou de alguém, pega esse link e manda para alguém. Não fica com isso só para você, tem muita gente precisando ser curada. Também deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.